Música A CNBB informa, o tempo da quaresma vai da quarta-feira de cinzas até a missa da ceia do Senhor, exclusivo. É o tempo para preparar a celebração da Páscoa. Tanto na liturgia quanto na catequese litúrgica, aparece melhor a dupla índole do tempo quaresmal, que principalmente pela lembrança ou preparação do batismo e pela penitência, fazendo os fiéis ouvirem com mais frequência a palavra de Deus e a oração, fomenta a celebração do mistério pascal. O Cristo ressuscitado nos ressuscita com um novo olhar, uma nova atitude, com sinais visíveis, sacramento da sua realidade invisível, com a igreja que se inaugura na cruz e vai ganhar a maturidade em Pentecostes, ou seja, com uma instituição de sinais visíveis da realidade invisível de Deus. Provem e vejam como Deus é bom, feliz o homem que nele busca proteção. Salmo 34 Se rezas muitos rosários por dia, mas depois falas mal de outros, e depois sentes rancor interior, ódio contra o próximo, isto é puro artifício, não é verdadeiro. O amor é o DNA da fé cristã. Deus é amor, e o amor de Cristo nos reuniu na unidade. Hoje, encontramos nossa identidade comum na experiência do amor de Deus, e revelamos essa identidade ao mundo pelo modo como amamos uns aos outros. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia. Legenda Adriana Zanotto